É como dizem, quem é bonito sempre cai, né? E aí, dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos a mais um vídeo de... Mano, volta por sempre dia, velho. E aí, dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos, porque o Darlan decidiu estragar, né? Como é que tá aí a introdução, mas beleza. E bom, pessoal, hoje iremos fazer o maior recinto de todos, viu, pessoal? Quer dizer, pelo menos eu quero tentar. Então... O que é o recinto do Bofastar? Catossauro ou Diplodocus? O recinto do Diplodocus, só tem dois saurópolis aqui. É o Rebastinassauro e o Diplodocus. Então... Bora lá! Bom, pessoal, no vídeo passado, a gente fez aqui o recinto dos Balaur, vulgo Morakan Raptor. E o que é que esse doido tá... O que é que esse doido tá fazendo? É o quê? Iluminação do cenário. Ah, beleza. A gente fez aqui o recinto dos Marocan Raptor, né? Que, aliás... Eu acho que a gente só tem três adultos aqui. Deixa eu ver... É... Tem três aqui. E bom... Vamos lá, vamos continuar, né? Que são... Eram aí... Como eu expliquei no vídeo do Balaur. Eram aí os dinossauros, né? Responsáveis pela lenda do Marocan Raptor. E bom, pessoal... É... Como vocês podem ver aqui, dentro da caverna deles, né? Da pirâmide deles. Eu adicionei aí alguns detalhes, ó. Dá até pra fazer uma thumbnail, né? Bom, alguns detalhes, né? De ossos e tal. Assim como o Darlan fez no Dutrodon. Eu coloquei essa redstone pra representar sangue. Já que a gente não tem mod de sangue, né, pessoal? Infelizmente. Infelizmente. Bom... Mas vamos lá. Fica parado em... Troca o pensamento. Falando em quê? Aí. No pensamento. Beleza. É, bom... É... Falando... Eu tava conversando com o Darlan pra gente adicionar uns postes. E bem, pessoal... Tá aqui um poste bem simples, tá ligado? Não tá um poste tão... Tão... Assim... Tão grande, tão da hora. Tá aí. O que que você achou, meu querido amigo Darlan? Achou legal. Dá pra gente ver se você for o quarto todo. Aham. Apesar que eu coloquei esse poste bem aonde eu quero fazer um recinto. De um animal pequeno. Mas beleza. Não faz... Não faz mal. Não faz mal. Limpa com jornal. Oh, piada. Pois é. Mano, oh, piada. Limpa. Beleza. Já vamos ler. Bom, porque hoje a gente vai aqui pra área dos herbívoros, pessoal. A gente vai pra área dos herbívoros. Então, vamos lá. Vamos ler aqui os pensamentos. As lâmpadas foi uma ideia tão boa que tornou símbolo de uma boa ideia. Mano, visão. Eu já falei pro Darlan, né, pessoal? Que os pensamentos dele estão a cada vez mais criativos. Mais da hora. Ó, tá aqui o teu livro, teu pensamento. Bora lá. Bom, vamos dar um tour aqui no Coisa dos herbívoros. Aliás, mano, já faz... Aqui é o episódio 14. Já faz onde os episódios que a gente não vê os Snifers? Vamos ver como é que eles estão. Mano, 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 a gente... Mano, é... Ah, ah, você tá vendo isso aqui, né, Darlan? Sim. Você tá reproduzindo eles, velho? Não. Não. Eu ouvi, eu... Não, pior que eu não ouvi, né? Eu não ouvi. Mano, eu vou ter que tirar esses bichos... Mano, esses bichos ficam juntos demais, velho. A gente tá sofrendo com uma super população de Snifers, cara. A gente tá sofrendo demais. Vem cá. Vem cá. Bom, já que esse vai ser o maior recinto, será que esse episódio tem muitos minutos? Oi? Já que esse vai ser o maior recinto, será que esse episódio tem mais tempo? Hum, é... Verdade, tem esse ponto. Mano, é... Depois... Depois a gente tira os Snifers daí. Mas, bom, tá aqui os nossos para, mas não interessa isso. O que interessa é... Aonde que a gente vai colocar o recinto desse meninão? Desse meninão de Plodocus. Bom, primeiro, eu quero fazer um caminho aqui que vai conectar essa parte aqui, ó. Fica olhando aqui onde eu tô. E aí vai seguindo pra cá. Vai virar e vir pra cá, ó. Beleza, mas é melhor a gente... Aí vai virar. Mas é melhor a gente fazer isso. É melhor o quê? É melhor a gente fazer isso, ó. Porque senão o episódio vai ficar muito... Muito... Muito gigantesco. É sério, vai ficar... Vai ter mais de 80... Pra pelo menos... Marcar a sombra e a gente não colocar o... O Diplo. O Diplo. O Diplo. O Diplo. O Diplo. Beleza. Agora vamos lá. Como que a gente pode construir o recinto do Diplo. Bom, dessa vez, vamos usar aqui... Deixa eu ver aqui. O Loco. A parede. Vamos lá, Loco. Isso aqui. Acho que combina mais. É um Dino bem grande. E não combina... Eles são Dinos... Não é o Dino. Por essas... Essas paredezinhas. De... Quintal. Maia. Beleza. Vamos lá. É... Então... Deixa eu me ver. Ah, sei lá. Dá pra gente colocar... É... Deixa eu ver aqui. Olha, não sei se vai ficar muito da hora. Mas... Vamos lá. Pera aí. E aqui... Vamos usar vidro no combo. Ó. Já vai marcando aqui, ó. Aqui o negócio... O do caminho. Aí aqui vai ser... Aí do lado a gente coloca o... 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 Tipo... A gente só vai colocar o macho e uma fêmea. Porque... Tipo... Eles são bem grandes e tal. E provavelmente eles vão se reproduzir. Pois é. Já tô... Ah, vai ter esse bloco? Misturado com o... Parede lá. Com essa parede aí que eu coloquei. Beleza. Ah, deixa eu procurar aqui. Achei. Tá aí. Esse bloco de tijolo pronto. Mano, pera aí. Eu acho que isso aqui ficou muito grande. Pera aí. Ué, você não queria que fosse o meu habitat? Pra mim tá bom assim. Tá aí. É, tá... Não, mas é porque, cara. Tava indo muito longe. Deixa eu ver quantos blocos de altura tem aqui. Um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco... Tem seis. Um, um... Um, um... O ruim vai ser... O ruim. São quantos blocos de altura? Oi? Seis. Não, não. O ruim vai ser cobrido com vidro não, o vidro vai ser de boa, tô falando tirar isso aqui e colocar podzo Putz, isso talvez seja o quanto mais dê trabalho Pois é, se não vai ser o do T-Rex Pois é, enfim, como eu disse antes, talvez esse vídeo tenha 40 minutos, viu, já que esse vai ser o maior habitat Apesar que às vezes eu posso resumir, né, tipo, que nem eu fiz com o recito do Zalanca Você colocou aquele... e também nos dosais de suco, você colocou aquele menos 5 segundos depois Então você coloca agora, só por favor, pra gente dar uma puladinha, por favor Beleza, apesar que não, né, gente, por agora não precisa, meu Deus Porque eu achei muito engraçado quando ouvi isso no vídeo do aviso E aquele cara se balançando, sei lá E aí, pior que seria melhor, se a gente usasse o comando de barco aqui, pra prender tudo isso aqui de ponto Beleza, mas agora, peraí Porque agora não, vamo... Vamo primeiro aqui, terminar isso aqui Vamo ter que terminar Eu acho que assim, deveria ser maior Por conta que, assim, a gente vai colocar um macho e uma fêmea aqui, mas Mesmo assim, eu acho que seria da hora ser melhor Não, ser melhor não, ser maior Mas, claro, que a gente vai fazer isso sim, ó Mas, mas não coloca agora não Primeiro vamo terminar as paredes Ok Não é melhor colocar a fita aqui também? Aqui Mano, é porque assim, eu acho que aqui, esse espaço gigante aqui Mano, presta atenção Esse espaço gigante já vai dar pra ver todo o recinto Então, eu não vejo o porquê Então, eu não vejo pra quê que a gente vai colocar mais hidroquim dos lados É verdade Vai colocando aí que eu vou colocando aqui, ó Onde? Ah Outro Mano, tia Pior que, assim, esse recinto promete ser, tipo, o maior recinto, viu Não, promete não É o maior recinto Pois é Eu acho que é o maior recinto, até mesmo maior que o do humano Ei, pior que ele Deixa eu ver Ele consegue ser o título do do para Consegue ser mais largo que o do aquilo Porém, ele é Não, pior que não Ele Ele tem o mesmo comprimento do dos Sniffers Agora A gente já tá em Time Lapse Oi? A gente já tá em Time Lapse Não, cara A gente ainda tá em vídeo normal Você acalma Você acha que eu Tipo Tipo, é uma coisa que, assim É uma coisa que é bom avisar, né Porque quando eu falo assim Ah, pessoal Quando a gente vai pra Time Lapse e tal Mano, fica bem mais fácil pra mim E pro Darlan Indicar quando é a Time Lapse Então Oi Enfim, continua Bom, como todo habitat de... Como é? Como todo habitat de... Dos herbívoros Tem a portinha que a gente vai passar Eu vou colocar uma aqui Enfim, pode usar mais detalhe Vai fechando essa parede Eu tenho que terminar essa parede logo Aí com isso A gente vai pra Time Lapse Então Bom Aliás Eu queria te comentar Eu nunca vi esse bloco De calcita Eu nunca vi Eu nunca vi na... Eles spawnam aonde? Como é esse negócio? Esse bloco Eles saem em conta das ametistas Eu acho esse bloco bem bonito Eu acho esse bloco da hora pra construir Tá, peraí Eu já volto Bom, pessoal Claramente A gente vai dar um corte Agora Enorme No vídeo Porque Tipo Se não O negócio vai ficar Muito 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 Extenso Então Assim É... Eu não sei dizer direito Mas enfim Vamos terminar isso aqui Aí assim Como o Darlan Ele saiu Ele não vai estar Poder aí É... Continuar A gravação Então Eu vou ter que falar Bora pra timelapse Então assim Pessoal É... Eu e o Darlan Assim Só pra adiantar Né? É só pra adiantar Galera Só pra adiantar Deixa eu colocar aqui Uma coisa É... Coloca aqui Coloca isso aqui Coloca isso aqui É... Só pra adiantar É... Pega o pinheiro Isso aqui Uma, duas, três, quatro E... Pronto Só coloca Por enquanto Duas aqui Duas Aí Só é pra adiantar Já Então assim Eu e o Darlan Nós já voltamos Mas na real A gente volta Na Timelapse Como o Darlan Tá aí Bora Pra Timelapse Não é assim Que se inscreve Mas beleza Não é assim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, vou colocá-lo. Um macho e uma fêmea? É um macho e uma fêmea. Já que são sauropodes, né? São bem grandes. Um. Um aí. E... Outro. Cadê o outro? Nossa, é um filhote. Coloca mais um então. Coloca mais um então. Olha que lindo, velho. Mano. Mano, parece... Mano. É sério. Esse bicho, ele parece tipo um lagartinho, velho. Aí depois vai virar um bichão grandão. Verdade. E o... What? Você viu que o lagartinho? É por causa dos arbustos do negócio. Ah, então deixa eu tirar aqui. Sim, continua. O que você estava falando? Mano, estava falado só por causa que eles estavam se machucando. Ah, então tem mais um animal aqui nesse recinto. É, pois é, pessoal. E são os salmãos. Eu sei o que não... Eu sei que não vão servir de nada praticamente, mas... 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 Deixa os bichinhos. Deixa os bichinhos. Deixa os bichinhos. Bom, aí assim... Vamos aproveitar aqui. Não, deixa. É só três blocos os caminhos. Ih, ia ficar quatro blocos agora que eu vi, cara. Agora que eu vi. Eu não tinha reparado. Eu não tinha nem reparado. É, já consertou aí, cara? Pera aí. É... É porque eu achava que estava três ainda. Bom, pessoal. A gente já vai ver o recinto na visão dos visitantes. Primeira mão. Vamos só tampar isso aqui. Porque... Vai ficar... Tá... Vai ficar muito feio. Pera aí. Coloca isso aqui. Isso aqui. Beleza. É... Bom. Primeira mão. É... Mano, se passaram em pia na hora que eu estou gravando vídeo. Meu Deus do céu. Tá. Enfim. Vamos colocar aqui os... O caminho, né? Para os visitantes. Bom, pessoal. É... Vamos lá. O... O que é, galera? O que vocês acham? No próximo episódio, no episódio 15, a gente fazer uma segunda praça de alimentação. O que vocês acham? O que vocês acham? Seria bom? Seria ruim? O que vocês acham? Comentei muito. E tu, Darlan? O que você acha aí? Eu acho que seria uma praça de alimentação vegana, dando mais acessibilidade aos nossos visitantes. Porque... Porque... Eu não sei porquê, eu não sei o pra quê, porque existe vegano, mas beleza. Na vida real eu sou vegetariano. E pra quem não sabe, vegano e vegetariano tem muita diferença. Então... Eu não vou falar a diferença porque eu... Vegetariano... Vegetariano é o que não... É o que não come vegetais. E vegano... É, mais ou menos isso. É o que come certamente. Primeira mão, vamos... Ih... Ih, rapaz. Pera aí que eu vi um negócio aqui. Oi, oi. Ih, rapaz. Eu acho que isso não era pra acontecer não, hein. Bom, vamos lá. Apesar que pular aquele buraquinho, eu duvido muito de o Diplodoco sair. Vamos lá. Cadê tu? O cara aqui... Ajeita. Bora. Depois a gente ajeita. Depois a gente ajeita. Vamos lá. O engraçado é que logo o visitante vai ter... O visitante não. O cara vai ter que... É... Dar de cara com essa árvore. Então a gente vai ter que retirá-la mais tarde. Bom, deixa eu ver aqui. O filhote já cresceu. Não, o filhote tá aqui. O filhote tá aqui. Mas ele cresceu. Ele cresceu. Nossa, ele cresceu muito rápido. Pessoal, a gente... A nossa altura. Mano, pessoal. É... A gente tá sofrendo com o mesmo caso que Jurassic World sofre. Se chama crescimento acelerado dos dinossauros. Agora... Dois metros. Mano, agora... Deixa eu ir pela visão dos visitantes. Vamos ver aqui... Como é que ficou? Como é que ficou? Vem cá. Vamos ver... Coloca a platinha. É, já começa colocando aí. Já, já coloca. É... Coloca mais pra... Coloca aqui... Coloca aqui, ó... Onde eu tô, ó... Coloca aqui onde eu tô... Tá aí, ô bichão. Pronto. Porque eu tô reparando. Até que tá... Até que tá... Tá grande pra ele. Até que tá grande demais. Então dá pra colocar mais um. Bom, vamos ir até o final aqui. Aí a gente vai fazer um tour pelo recinto dos herbívoros. Tá, pessoal? É... Vamos lá. Quer saber, eu tô com preguiça. Então eu vou fazer... Vou deixar o Darlan fazendo. Brincadeira, pessoal. O Darlan. O Darlan é meu amigo. Deixar do mesmo jeito, direitos iguais. Cara, uma coisa que a gente pode... Então, assim... É... Depois do próximo episódio... Né? Depois do próximo episódio que a gente vai colocar... Provavelmente um dos últimos herbívoros. Ou não. A gente não coloca herbívoro ainda. Porque ainda só falta... Se eu não me engano, só falta mais três. Três herbívoros. E ainda... Acabei de lembrar, mano. A gente ainda também precisa fazer o aquário. Mano. Então, assim... A gente ainda precisa fazer o aquário. Que tal a gente meio que quebrar essa regra? Em vez de colocar um herbívoro, né? Pra gente guardar mais... É... Dinossauros. A gente colocar... O aquário. Pois é, mano. Vamos colocar na próxima. No próximo episódio, pessoal. O que vocês acham? A gente coloca, né? E tal... O aquário. Pessoal, se vocês estiverem escutando os barulhos de choro aí... É porque minha irmãzinha não para de chorar. E tipo... Eu não sou carrasco e tal. Eu não vou calar ela não, mano. Porque... É um neném. É um neném. É uma neném. Então... Vocês entenderam. Beleza. Mano, cara... Mano, cara... Mano, piada ruim é... A gente... A gente tem cara que faz piada ruim. Tá. Beleza. Mas enfim... O que você... Oi? Ele tá tomando dano. Mano, ele quase morreu. Diplodou com o... O filhote... Mano, ele já tá mais alto que a gente. Quer ver? Ele já tá mais alto que a gente, velho. Tá aqui comigo. Cadê ele? Tá atrás de você. Meu Deus... Três metros já. Mano... A gente vai sofrer muito com o crescimento acelerado de dinossauro. Beleza? Bom... Agora vamos lá... Vamos começar aqui do recíduo de zerbírus. Vamos lá, Darlan. Vem aqui, teleporta pra mim. Acabei de bugar, né, pessoal? Eu tenho que ver isso em off. Né? Por que que eu tô bugando tanto? Não é por causa dos dinossauros. E sim, é por conta de algum outro motivo. Beleza. Vem cá, Darlan. Não tem nada. As pessoas fazem bugar, sim. Vamos lá. Primeira mão. Aqui o recíduo de zerbírus. A gente começa aqui com os snifers, né? A gente já vê ali o tanto de snifers que tem ele acumulado. Eu não vejo porquê. Eles sempre... Mano, eles estão muito acumulados, velho. A gente vai ter que resolver isso. Bom, aqui nós temos aqui os dodôs. Aqui também. Aqui já dá pra ver. E se um for dormir, já dá pra ver ele também, ó. Apesar que o coitado não vai ter privacidade nem pra dormir, tá ligado? É, e nem pra fazer em eco em eco. É, pois é, mano. Pois é. Mas, bom. Temos sete dodôs aqui. Logo aqui a gente já tem o Ankylo. Mano, na minha opinião, esse é o bicho... É o meu herbívoro favorito, cara. Mano, o bicho, ele conseguia dar a pavor em T-Rex, velho. O cara era brabo. O pai é brabo. Aí, aqui, logo aqui, a gente já... Inclusive... Inclusive... Ó, peraí. Uma coisa que eu percebi é que a gente tá fazendo um negócio sem querer. Tá deixando o clima da área dos herbívoros diferente do clima da área dos carnívoros. Pois é, Mar, a gente tá... Enquanto que a área... É um clima mais fechado. Ó, vem aqui. Dá a ver que é uma área mais, tipo... É mais fechada, mais apertada, sabe? Sim. Aqui, ó. É bem mais fechada. Enquanto a área dos herbívoros é mais aberta, né? Dá uma clareza maior. É, eu acho que é pra ser realmente assim, né? Carnívoro prefere mais... Também é uma diferenciada, né? Pra não ficar tão genérico. Pois é. Aí, bom. A gente volta aqui... Aí a gente já vê. Quando a gente bate o olho aqui, a gente já vê os para. O Darlan já tá esperando. A gente já vê os para. E, mano, bem de pertinho até. Tipo, você vê os para... Mano, fica muito da hora. É muito da hora. Olha aí, ó. Olha que lindo, mano. O para bem ali. Eu acho que ele tá preso. Depois a gente liberta ele. E aqui, tá aqui os diplodoco. Que eu acho que o filhote já cresceu, meu amigo. Eu acho que o filhote já cresceu. Não, cresceu não. Aí. Ainda tá do mesmo tamanho de antes. Não, pior que ele cresceu. Ele cresceu. Ele não ficou... Mas, enfim... Eu tô com quatro metros agora. Aliás... Aliás... Eu posso dar mais um para por causa que... Só tem dois paras aqui. Tá estranho. Tem bem pouquinho. Ah, então, cara. Coloca aí só um para, né? Só mais um. Duas fêmeas e um macho. Fica da hora. Pronto. Isso. Isso, garoto. Isso. Mas, enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sino para não perder as notificações. Eu e o Darlan a cada dia tentamos postar vídeos novos. Então é isso. Valeu. Falou. Até mais.